Olá São José. Olá, temos de ouvir. Ah, isto é a mesma rádio, meu Deus, que máximo. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público. São José Almeida. Leoneta Botânio. Sónia Sapajo. Eu sou a Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta sexta-feira, dia 6 de outubro. Esta foi uma semana importante em que o país celebrou o 5 de outubro com vários recados sobre a democracia. Uma semana em que António Costa levantou o véu sobre as grandes apostas no Orçamento de Estado para 2024. E também em que vimos o PSD mudar de posição sobre a carreira dos professores. Luís Montenegro quer que todos os anos de serviço congelados voltem a contar e propõem até a devolução faseada em 5 anos. São José Almeida, tu participas hoje desta conversa à distância, mas gostava de ouvir em primeiro lugar. Marcelo Rebelo de Sousa pediu no discurso do 5 de outubro reformas a sério, contra a inércia e para evitar pântanos. Achas que foi dramático demais dizer que essas reformas vão acontecer a bem ou a mal e também ao comparar o atual período que vivemos com o fim da Primeira República? Eu não acho que seja exagerado. Agora o que penso é que os alertas do Presidente têm que ser contextualizados na forma correta como ele os contextualizou. Ou seja, nós vivemos uma época em que a democracia representativa está a ser pressionada por movimentos de radicalização do discurso político e da prática política, extremismos de formas de democracia direta, põe em causa a própria representatividade da democracia. E daí o paralelo histórico que ele faz com o fim da Primeira República, porque isto não é um problema só no Portugal, é um problema a nível mundial de todas as democracias, o risco da sua subversão. Nós já temos alguns regimes democráticos, o que eram democráticos e até na União Europeia, que hoje são caracterizadas e assumem-se como democracias e liberais. Ou seja, o que é que é democracia liberal? A democracia liberal assenta no grande eixo da liberdade do indivíduo. E portanto a liberdade do indivíduo não é uma pessoa fazer tudo o que quer, mas é de forma temperada, com regras socialmente estabelecidas e politicamente e legalmente estabelecidas. Se virem regimes representativos, poder político, representativo e eleito, e ao mesmo tempo são comunidades de respeito e tolerância para o outro, com debate político, com espaço para o diferente, para a opinião diferente, para o diálogo. Ora, o que nós vemos hoje em dia cada vez mais é uma radicalização e uma intolerância, uma tentativa de imposição de posições aos outros, mesmo quando vem ainda parte de grupos que se dizem de defesa de identidades e de minorias, mas é uma forma de imposição, não é de diálogo democrático, que pode levar, de facto, à subversão do que é aquilo que se caracteriza como democracias liberais ou como democracias representativas. E é nesse sentido que eu acho que o discurso do Presidente é muito importante, porque ele não estava a falar para hoje e agora das greves destes ou das greves daqueles. É muito mais amplo, muito mais complexo, e nesse sentido penso que a reação que o Primeiro-Ministro teve não é uma reação propriamente de cinismo de atirar ao lado, é porque, de facto, esta salvaguarda da democracia liberal na União Europeia e a democracia como nós a conhecemos hoje passa por transformações ao nível do que é a representação na União Europeia, o que é as estruturas políticas da União Europeia. Pois, António Costa estava de partida para uma reunião. Estava de partida para uma reunião, exatamente. E debater essa questão, porque é óbvio que se vamos alargar a outros países, alguns dos quais muitíssimo mais cuprosos do que muitos dos países da atual União Europeia, como é o caso da Ucrânia, e com o peso da agricultura da Ucrânia, que eu penso que é maior que a da França, as estruturas de representatividade e de democraticidade interna na União Europeia têm de facto começar a mudar. E não é só pelo alargamento da União Europeia, é pelo que o Estado vai dizer ao início, que é esta alteração do discurso político, da pressão de formas de democracia direta, intransigentes, radicais, que estão a se reverter, até porque são autoritárias, não aceitam, são intransigentes, pode pôr em causa o que é a democracia como a conhecemos. Deixa-me só acrescentar uma coisa, porque neste aspecto eu acho que os discursos, tanto de Moedas como do Presidente da República, se tocaram, que o Presidente da Câmara de Lisboa também pediu moderação e bom senso, falou muito nisso na parte final do discurso, e eu acho que aí os dois quase comunicavam um com o outro. Olha, mas esta coisa que se está a ver, a questão do clima é muito importante, mas estas métodos de atuação, destes grupos de extrema-esquerda radicais, a luta pelo clima, completamente loucos, toda a vida houve protestos, eu vivia, eu tinha 14 anos quando foi o dia 5 de abril, vi todos os radicais, e todos os credistas que havia na altura, e eu fiz também protestos doidos. Mal dos jovens que não os façam. Não pronto, em todas as épocas há isso, não é? E nós até, o país não, o que ficava é um país virgem nisso, nós até tivemos um movimento terrorista, é preciso ter isso em conta, não é? Pronto. Agora, esta coisa doida, dois milímetros, se pendurarem um dia, outro, da segunda-feira circular, quer dizer, hoje tem que haver aqui assim, algum bom senso. Mas por acaso, a mim não me faz tanta confusão, o radicalismo de alguns protestos, e mais confusão, o radicalismo das, o que me faz mais confusão, é o radicalismo das opiniões, e dos discursos, que estão presentes em toda hora, em todo momento, na Assembleia, para a Assembleia. Deixa-me dizer, deixa-me dizer uma coisa, eu falo disto, porque um daqueles miúdos, podia ter morrido, uma pessoa se pendurando, um dia, um da segunda, circularem. Sim, ouve, a Indiana também podia ter morrido, se faz parte, das dos... 25 de abril, podia ter morrido alguém. Claro, sim, está bem. Eu percebo a tua preocupação, mas eu acho que ele também não se estava só a referir aos protestos de... Não estava testado. Pois. Não, não estava, não, não era o protesto. Leonete, eu gostava de perceber, quando... Não, espera lá, deixa-me lá acabar com a discussão hoje, depois às vezes, pode não se perceber as coisas. O discurso do Presidente, era claramente, para a questão do radicalismo, tipo redes sociais, tipo este discurso radicalizado, de extrema direita, que põe em causa da democracia liberal. Pois como falaste no caso do Moedas, eu daí já ia para os protestos do clima, mas pronto. Mas há outra dúvida que eu tenho, Leonete, esta perguntava-te a ti. Quando o Marcelo Rebelo de Sousa fala de reformas que são necessárias de fazer, achas que está a falar no geral ou de pensar em coisas concretas como o Estado da Saúde em Portugal, da educação ou outras áreas? Eu desta vez discordo em absoluto ou quase totalmente da São José, eu li o discurso do Presidente, não no essencial, mas nesta parte dos radicalismos. Eu li o discurso do Presidente, aliás, este tema no Presidente da República é tudo menos novo. Ele falou da reforma das instituições no momento da tomada de posse e foi falando ao longo dos anos. Ele falou e fez grande foco da necessidade de reforma das instituições quando, por exemplo, estávamos na era da chamada geringonça e começaram a sair outros movimentos inorgânicos e com ligações à direita e à extrema-direita e ele falou das reformas das instituições perante o SES, ele falou da reforma das instituições sempre. E quando fala da reforma das instituições também fala da saúde e já o fez perante o Ministro da Saúde no Congresso das Misericórdias a pedir reforma das instituições e na própria saúde também o defenderá. Mas é muito mais profundo do que isso. Ele fê-lo agora, por exemplo, há 15 dias nas Nações Unidas presididas pelo seu grande amigo António Guterres e disse o mesmo que ou as instituições se reformam ou vão reformar-se a mal com rupturas. Ele é, até historicamente, já nem vou voltar ao passado, mas quer dizer, é um homem que defende reformas e não rupturas. E o que ele disse ontem voltou a dizer o mesmo ou as instituições se reformam ou vão, vai haver rupturas e, portanto, vão reformar-se a mal. E isto tem a ver com tudo o que ele disse, tem a ver com as comunidades a que pertencemos, desde a CPLP, à ANATO, à União Europeia, tem a ver, e ele citou os temas em que se quis focar também, com o clima, com a energia, com a inteligência artificial. Portanto, falou disso tudo. Mas ele preocupa-se com as instituições em si, com a falta de capacidade que elas têm de responder às novas realidades. e o que é que isso promove, na sua opinião, e provavelmente, eu concordo com ele, é o radicalismo, porque quem não se sente representado nessas instituições vai criar formas de se fazer ouvir ao lado. E é disto que se trata. É muito mais, e ele falou muito nos jovens, no reconhecimento da necessidade de trazer minorias e jovens para dentro das instituições. E é muito isto que se trata, não é? Porque o que vai acontecendo é, se não nos fazemos ouvir aqui, vamos nos fazer ouvir ali. E se não nos ouvem quando falamos a uma voz normal, vamos falar mais alto. Na rua e com outros tipos de atitudes. Exato. E não necessariamente, se nós olharmos para alguns, para alguns não, para todos os plenários hoje em dia, nós ouvimos discursos radicais dentro do Parlamento. E já não falo só do Chega, porque depois o nível do tom e do debate eleva-se e as discussões tornam-se elas todas muito mais radicais. E portanto, acho que, e a reforma, por exemplo, já agora, deixa-me só falar disto, que é a reforma do sistema político em Portugal, que é uma reforma adiada há 25 anos, sensivelmente, desde a mudança da Constituição, da grande mudança, os círculos unilindais que estão previstos na Constituição, a redução do número de deputados que está prevista na Constituição, a regionalização que está prevista já na Constituição. Quer dizer, há uma data de coisas que, e ainda esta semana a Iniciativa Liberal apresentou uma proposta de alteração do sistema político que mostra que quem é que sai prejudicado com essas reformas que estão previstas? São os dois maiores partidos e por isso não as fazem. E não querem falar nisso. E são os únicos que as podem fazer. E portanto, é este um alerta mais de fundo, mais profundo que o Presidente deixou ontem, na minha perspectiva. Por enquanto, são os únicos que as podem fazer porque se esburoar ainda mais o Parlamento, deixam de ser. Claro, porque vai-se esburoando como aliás estamos a ver e falámos disso na semana passada também em relação à Madeira, porque lá estás, porque as pessoas deixam de se rever nos grandes blocos, nos grandes, naquilo que é mais do mesmo e o de sempre e começam a ir para as franjas. Isto é... É política personalizada. É uma lei natural, já. É uma lei natural. Continuando a falar de temas que dividem, Sónia, as comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de Abril não vão assinalar o 25 de Novembro e neste 5 de Outubro o Autarca de Lisboa, Carlos Moedas, anunciou que a Câmara vai comemorar o 25 de Novembro a partir deste ano porque todas as datas são importantes. Como é que viste desta iniciativa de Moedas e já agora como é que viste a decisão da Comissão Oficial de não assinalar o 25 de Novembro? Eu penso que apesar de tudo eles assinalam com os debates ou umas pequenas coisas mas não, no essencial não é o que Carlos Moedas gostaria que se fizesse. Quando eu há bocadinho referi que ele pediu moderação, bom senso, ele falou também em trabalharmos todos juntos com todos os partidos, o discurso dele foi esse mas depois verdadeiramente a grande proposta que ele deixou no discurso dele ontem é o contrário disso tudo, não é? Porque apesar de tudo não é consensual e nunca foi consensual. Eu quero começar por dizer que a mim não me faz muita confusão o que é que andamos para aí a comemorar porque eu também comoro, comoro não, há feriados religiosos que são comemorados por todos e que não me dizem nada e que não dizem nada se calhar a mais de metade dos portugueses que nem sequer católicos são. Portanto, independentemente disso, eu acho que as movimentações militares ou o golpe frustrado que a gente queira chamar ao 25 de novembro não é comparável ao 25 de abril. Há poucas datas na história de um país como o 25 de abril e, portanto, se nós vamos comemorá-las todas enfim, não há mais nada no calendário. Achas, então, que a iniciativa de moedas também contribui para aquela... Acho, acho. Para aquilo que ele diz que não devia ser feito e não é bom. Bom, porquê que eu digo isto? Porque, desde logo, o 25 de novembro não existiria se não houvesse o 25 de abril. Portanto, o 25 de abril é a mãe de tudo. O resto que vem por ali como dizia alguém que eu não me recordo quem são tostões e quer dizer e o 25 de novembro é um tostão no período da revolução. Nós comemoramos o 5 de outubro comemoramos o 1 de novembro de dezembro comemoramos o 25 de abril são datas verdadeiramente fundadoras de alguma coisa na nossa história e mais importante do que o 25 de novembro por exemplo era comemorar se calhar o dia da aprovação da Constituição da primeira Constituição ou o dia das primeiras assinalados sim quando falas em comemoramos é sempre assim não vai haver um feriado nacional no 25 de novembro nada disso está em causa eu sei portanto eu acho que ele com esta medida ainda vamos saber o que é que ele vai exatamente fazer ele não pode criar feriados obviamente eu sei que ele não é disso que está a falar vamos ver como é que ele quer comemorar como disse no início deve haver muitas câmaras no país que comemoram datas que não dizem coisa nenhuma a outros portugueses mas acho que o contributo que ele dá não é para aquilo que pediu no discurso para aquilo para a história da moderação e do bom senso mesmo assim parece-me que há algumas pessoas no PS que gostariam de dar mais ênfase ao 25 de novembro sabemos que há o Sérgio Sousa Pinto o Francisco Assis tem já o disseram publicamente eu tenho uma posição um bocadinho diferente já que é assim aqui a questão nós estamos no ano em que antecede os 50 anos do 25 de abril se não é este ano que se refaz a memória e que se nos refresca a memória sobre o que foi todo o processo da transição para a democracia e para uma democracia moderada que é a nossa não sei quando será e portanto eu acho que há um erro de facto em não se fazer alguns pontuares de momentos chave dessa transição para a democracia que não se esgota e não se esgotava no 25 de abril eu acabei de ler aquele livro do Cerco ao Parlamento e não vivi aquela época aqui já existia mas não estava em Portugal sequer e portanto não tinha há muitas coisas que me passam não tenho essa memória e que sinto necessidade de a ter e essa questão do Cerco ao Parlamento que estamos a falar das comemorações que o Parlamento anunciou não comemorar o 25 de novembro no Parlamento por acaso eu acho um erro não só um erro por isto que eu estou a dizer por refrescar os momentos históricos mas também porque é preciso trazer de facto aqui algum algum centro a uma atividade política que está bastante extremada e o 25 de novembro não foi a vitória da direita contra a esquerda não foi isso foi de alguma forma a imposição de uma moderação num país que estava a vitória da esquerda democrática foi a vitória da moderação da democracia dos democratas foi a vitória dos democratas sobre extremos nós estivemos à beira de haver um banho de sangue ali no Parlamento quer dizer e não só no Parlamento e não só no Parlamento no país o país viveu em clima de pré-guerra de novo pronto e portanto o que é que tu achas São José devia ser ou não o que eu acho acho que é um disparate o que a esquerda está a fazer não comemorar o 25 de novembro eu acho que é uma estupidez o PCP ainda acharem mal do 25 de novembro porque se o PCP existe é porque houve um senhor chamado Mel Antunes líder do grupo dos nove e de algo do 25 de novembro que foi depois à televisão dizer que o Partido Comunista não era ilegalizado portanto se o PCP tivesse alguma sensatez não estava pressionado o PS para não comemorar o 25 de novembro no Parlamento parece que ao fim de 50 anos ainda há receita discutir o papel do PCP na nossa história o 25 de abril o 25 de abril é de facto a data mãe a data fundadora mas nós não teríamos regime democrático se não fosse o 25 de novembro o 25 de novembro é um movimento de pêndulo de correção democrática do regime e é uma data essencial que devia ser comemorada em vez de estarmos a radicalizar e a continuar a radicalizar a sociedade portuguesa acho genuinamente uma estupidez que deu aso que deu aso que Carlos moedas agarrar-se como bandeira ao 25 de novembro mas olha que assim a Lara dá até diferente fazer uma comemoração como faz o 5 de outubro que é isso que eu acho que ele quer fazer não entendi Sónia Sónia as comemorações são durante os dois anos do 25 de abril ponto no âmbito dos dois anos que se comemoram do 25 de abril está-se a comemorar um período é por isso que são dois anos que vai desde o antes a preparação da revolução a revolução o pré-que o processo revolucionário em curso e o fim do pré-que como é óbvio que é com o 25 de novembro portanto o 25 de novembro podia ser assinalado com um coloque no parlamento ainda temos vivas pessoas essenciais para o 25 de novembro não falo só do general Ramalhã falo por exemplo do general Pesara Correia que está vivo e com muito boa saúde e cresça e que foi um homem do grupo dos novos portanto quer dizer é mesmo quererem radicalizar porque é que não organizaram um congresso uma ação de homenagem aos que ainda estão vivos eu acho isto mesmo tem a ver com esta radicalização com esta intolerância e mais não percebo como é que Augusto Santos Silva e o PS deixaram-me rolar nisto porque de facto o PS foi liderado por um homem chamado Mário Soares tinha as ligações que tinha com o grupo dos novos que foi o líder político do 25 de novembro não militar mas político como é que o PS acha que não é importante comemorar o 25 de novembro de facto que estão quererem estar inventando piolhos na cabeça de um careca a sério vamos passar à frente Sr. José mas eu também te queria perguntar outra coisa que é visto com certeza esta semana com atenção a entrevista de António Costa na CNN TVI o que é que retiraste dessa entrevista aquela frase de António Costa a dizer que se tinha revisto se havia manifestação em que se tinha revisto foi nesta de sábado sobre a habitação acho que é uma frase possível porque sabe que a habitação é um problema central em Portugal não é? a gente andou durante anos eu não falo só destes governos do Costa há anos e anos desde o Pé que ninguém diz nenhuma habitação e eu nem falo de habitação social porque para mim não é o problema só de habitação social sim já não é não é o problema não é a habitação social é a habitação e acho que é uma é uma posição de bom ser não achas não achas estranho um primeiro-ministro que já leva quase oito anos agora a vir dizer uma coisa destas não não acho estranho ou contraditório agora também um reconhecimento do próprio falhanço da sua governação durante anos pronto agora está acordado pelo problema está a fazer a legislação para tentar criar formas de controle de rendas de controle de empréstimos para a habitação ou pelo menos da salida dos juros facilita as rendas para a construção mas isto é um problema que é um problema grave que não se resolve rapidamente e portanto temo que vamos ver que medidas é que vêm agora no orçamento de Estado não é? desta feira admito que venham admito que venham novas formas de regulação dos créditos bancários da questão dos juros pronto não sei agora acho que a entrevista foi uma boa entrevista na perspectiva de quem a dá uma imagem serena ao contrário de outras formas em que já apareceu a dar entrevistas com ar de arrogância e de quais animal frós não animal frós como ao Sócrates mas quais e agora era um primarista estendido com uma grande preparação ele de facto tecnicamente está preparado para os assuntos e sabe o que é que quer dizer mas eu acho que é também já uma uma entrevista numa atitude perante o país já de quem está a preparar para uma eleição europeia sim pré-campanha também já falta pouco bom por fim gostava ainda de ir ao PSD porque esta semana houve uma novidade ao fim de anos anos para não dizer uma década desde os cortes quase da troika o PSD mudou de posição anunciou que está ao lado dos professores vem defender a devolução do tempo integral de serviço que havia sido congelado Leoneta ficaste surpreendida como tu própria escreveste numa prova dos factos o PSD defendeu a recuperação integral do tempo de serviço no tempo de Rui Rio e só recuou porque o primeiro-ministro ameaçou demitir-se portanto não é a primeira vez que o PSD defende isto era Rui Rio é verdade e também é a verdade que recuou a determinada altura também é a verdade que em fevereiro deste ano o Luís Montenegro numa entrevista à 5 notícias dizia que o princípio basilar da política remuneratória da administração pública é que haja equidade e igualdade pelo que todos os funcionários públicos que tiveram as carreiras congeladas deviam vê-las descongeladas por igual e agora aqui sim há uma mudança de posição dá-se um pontapé nessa posição eu não acho eu acho que só não muda quem as pedras é que não mudam e se calhar mesmo assim mudam ao longo é de mais tempo portanto a mudança não só é uma lei natural da vida como é um sinal de inteligência quando se encontram argumentos mais eficazes e portanto não vejo nenhum mal na mudança não acho que isto seja uma incoerência o que eu acho é que houve uma falta de explicação dessa mudança da parte de Luís Montenegro que inclusive teve a oportunidade de escrever um artigo de opinião no público que supostamente eu esperava que seria para explicar também fui ler para ver qual era a explicação para explicar essa mudança e não a vejo não vejo essa explicação e portanto aí é que acho que há uma falha e assim fica a aparecer uma coisa que até pode não ser mas é o que parece e em política a gente sabe que o que parece é piscar o olho aos professores eu também acho que há que a escola pública e sobretudo depois da pandemia está ainda com graves problemas de recuperação de aprendizagens para já não falarmos da falta de professores e de todas essas coisas portanto haveria aqui margem para explicar esta mudança de posição que é sua em relação a uma entrevista que deu há seis meses ou sete atrás e aí é que falha falha a explicação a Sónia achas que foi eleitoralista um bocadinho na sequência do que disse a Leonete não é piscar o olho a um eleitorado que neste caso é aos professores e acaba por deixar de fora outros que estão na mesma situação e que também viram as carreiras congeladas ele não muda propriamente de posição lá está em relação ao que o PSD de Rui Rio defendia porque o PSD chegou a fazer uma proposta no Parlamento muda sim em relação ao PSD dele de passo-escolho que era sabemos nós onde ele estava integrado na altura mas ele nunca tinha apresentado propostas neste sentido agora o que mudou o que mudou muito foram as circunstâncias políticas e quando Rui Rio faz aquela proposta aquela proposta era consequente ou seja se os partidos todos tivessem aprovado se tivesse havido uma coligação que na altura nós chamávamos coligação negativa os partidos todos a juntarem-se contra um governo que era minoritário que na altura o PS tinha um governo minoritário se isso acontecesse a proposta tinha passado e Rui Rio não foi capaz de dar esse passo e nós nunca saberemos se o Luís Montenegro seria capaz de dar mas ó Sónia mas deixa-me só recordar provavelmente esse passo poderia ter sido dado e depois travado pelo Tribunal Constitucional que tinha acabado de haver já uma decisão ou estava nessa altura a haver aquela decisão de considerar que a Lei Travão impede de facto o Parlamento de legislar com efeitos no Orçamento Estado que penalizem o Orçamento que aumentem o Orçamento Estado provavelmente até foi uma decisão de bom senso porque quer dizer poderiam ganhar ali aquele momento e perdiam as consequências mas então ele sabendo isso nunca podia fazer aquela proposta exatamente sim o que eu digo é que neste momento esta proposta de Luís Montenegro é verdadeiramente inconsequente porque ele nunca conseguirá aprová-la portanto nós nunca conseguiremos saber faz-me lembrar um bocadinho aquela aquela história do Chega quando ele na Madeira disse que nós não vamos governar com o Chega porque não precisamos fez-me lembrar um bocadinho isso ele depois na altura teve de vir explicar que não é não e agora neste caso como provavelmente esta votação nunca acontecerá ou se acontecer há uma maioria absoluta nunca se saberá em que é que redundará ele nunca vai ser acusado de voltar atrás numa decisão mas eu gostava que ele fosse posto perante essa posição que na altura como tu dizes seria era de bom senso porque mais tarde ou mais cedo o Tribunal Constitucional poderia intervir Bom e agora públicos e notórios São José começo por ti O meu público e notório esta semana é um comentário do Ministro da Economia e do Mar António Costa Silva ao facto de Portugal ser um dos países que vai organizar o Campeonato Mundial de Futebol 2030 e então ele diz sim senhora vai ter impacto e depois diz não é o futebol que nos vai salvar é importante organizar um grande evento mas estou mais preocupado com aquilo que vai ficar para o futuro temos um exemplo do Euro 2004 para os estádios alguns dos quais estão desaproveitados ou seja é evidente que o Mundial de Futebol vai trazer impacto no turismo mas o crescimento económico do país assente no turismo é um crescimento débil como se tem demonstrado há muitos e muitos anos e portanto acho que mais uma vez o senhor ministro Costa Silva teve grande autonomia grande independência grande cabeça a fazer este documentário sensato bom senso sobre o que é o crescimento económico que o país deve ter e o que é que é andarmos em pelarmos e a festejar o futebol Sim, foi em contracorrente Sónia Eu, olha o meu é sobre uma sondagem de hoje no Expresso que é sobre impostos que eu acho extraordinária porque conclui que a maioria dos portugueses não quer pagar menos impostos se isso significar mais déficit e isso é não estava à espera que isto fosse assim mas acho que sendo bastante surpreendente é reflexo de uma espécie de trauma que todos trazemos da altura da troika em que tivemos os problemas de déficit que tivemos e de gestão de déficit que nos custou muito caro portanto é isso É surpreendente sim Mostra que os portugueses têm mais bom senso do que alguns políticos que fazem propaganda a pedirem ao mesmo tempo baixas de impostos e melhoria dos serviços públicos Leonete Olha o meu é uma lista de convidados para um casamento é uma lista acho delicioso há bocado estávamos a falar do 25 de Abril 25 de Novembro aquelas coisas que foram só há 50 anos eu acho muito engraçado porque já passaram 100 anos sobre a implantação da República e talvez por isso porque já passou já cá não está ninguém desse tempo talvez por isso tenha deixado de haver problemas em haver uma lista de convidados políticos encapçada pelo Presidente da República há um casamento pseudo-real da filha do suposto herdeiro de um suposto trono que tudo isso é discutível ainda por cima porque a gente vai percebendo a história que tudo isso é bastante discutível mas é uma lista que inclui Marcelo Rebelo de Sousa Carlos Moedas Passos Coelho Passos Coelho? Uau! Santana Lopes Paulo Portas Dorão Barroso bom, uma direita que fez as passos com a minoria claramente eu não resisto a dizer aqui uma coisa força que é o facto de nós termos um Presidente da República que foi até ser eleito era Presidente da Casa de Bragança da Fundação Casa de Bragança pior que isso não foi até ser Presidente da República aquilo é um cargo vitalício porque ele quis renunciar e a Casa de Bragança como boa monarquia que é não, não vai lá brincar à República quando acabar o mandato está aqui a sua mulher ainda pior ainda pior pois, portanto Marcelo vai brincar à República está a brincar à República com um passinho de dança no casamento pseudo-real é impressionante e mais deixa-me só o que dizer agora por antecipação acho que vamos ter um fim de semana com as televisões a fazer uma grande e a de falar de infantas e títulos e todas as coisas que já não existem como se elas fossem tão tão nossas como as já tivemos um casamento do Bruno de Carvalho ex-presidente do Sporting em direto olha, mas deixa-me ainda sobre este tema que me apaixona nada vai ser tão mal Marcelo com tudo isto arrisca-se mesmo a ficar com uma rainha de Inglaterra e terminamos assim com a rainha de Inglaterra obrigada por nos ter acompanhado até para a semana até para a semana o público fica no ouvido do